Ao longo de toda a sua caminhada para se tornar o maior espadachim e tornar o Luffy rei dos piratas, o Zoro evoluiu bastante até se tornar absurdamente forte, e até despertou o haki do rei. Mas aí fica o questionamento, o quão forte é o Zoro atualmente? Quais inimigos ele consegue vencer e quais ele não consegue vencer ainda? Será que ele consegue bater de frente com o Almirante e vencer? Será que ele consegue bater de frente com o Yonkou e tem chance de vencer? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, então segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Vence Doflamingo. Aqui nós temos um kit básico de habilidades para cada um dos dois, que no caso do Doflamingo são seus haki básicos. Ele tem os três, mas o Zoro tem os haki avançados, ele tem pelo menos dois, que é o haki do armamento avançado e o haki do rei avançado. Então o Zoro já sairia na frente em uma disputa entre os dois. Agora em relação aos seus poderes mais usuais, o Doflamingo tem os seus fios e o seu despertar. Já o Zoro tem as suas espadas e o seu haki do armamento. Dada a interação entre esses dois poderes, a gente pode ter certeza que os fios do Doflamingo podem ser cortados pelas espadas do Zoro, ainda mais com o haki avançado. Só os fios da sua gaiola que não foram cortados durante todo o arco de Dresrussa. Mas porque a maioria dos personagens não estava tentando cortar, e sim parar a gaiola. Até o Almirante Fugitora não queria lutar naquele momento. O que daria trabalho nessa batalha para o Zoro seria o despertado Doflamingo, que criaria ali um mar de fios, onde o Zoro teria que se esquivar para conseguir lutar contra ele. Mas o Zoro também tem os seus ataques a longa distância, e aí ele poderia atacar de longe sem ser afetado. A gente até pode lembrar do ataque de dois movimentos do Zoro contra o King. Ele poderia fatiar os inúmeros fios à sua frente, para depois acertar um ataque crítico no Doflamingo e vencer a batalha. No final nós teríamos uma batalha mais de resistência, onde teríamos a resistência roubada do Doflamingo, onde ele utiliza os seus fios para suturar os seus órgãos, contra a resistência monstruosa do Zoro. Mas como o Zoro é o usuário do haki do armamento avançado, que entra no corpo do seu adversário e destrói ele de dentro para fora, eu apostaria no Zoro para vencer sem muitas dificuldades. Não vence Luffy. Essa comparação pode até parecer injusta, já que o Luffy é o capitão do Zoro. Mas o Zoro segue o nível de poder do seu capitão, assim como qualquer vice-capitão segue o nível de poder do seu capitão. Isso é quase uma convenção em One Piece. A gente vê isso com Roger e Relith, a gente vê isso com Shanks e Ben Beckman, e com vários outros personagens da obra. Os seus principais kits de habilidade são um Luffy roubadíssimo com três haki avançados para usar nessa batalha, junto com seu despertar, que dá dois poderes para ele, uma transformação e moldar o ambiente no seu elemento. Já o Zoro teria seus dois haki avançados, mas sua espada recém-adquirida. E por mais que os ataques do Zoro sejam predadores naturais do Luffy, porque ele ainda é suscetível a ataques cortantes e perfurantes, e o Zoro também pode lançar ataques a longa distância, o Luffy conseguiu resistir e se desvencilhar de diversos ataques cortantes do Kaidu na batalha final entre eles no topo de Onigashima. Assim como ele conseguiu resistir aos ataques do Kaidu, também poderia resistir aos ataques do Zoro. Além de que o despertar do Luffy emborrachando o ambiente tornaria ele volátil e difícil para o Zoro lutar ou se manter firme para lutar, enquanto amplia em muito o movimento do Luffy, que ele recocheteia nas coisas e se torna absurdamente mais rápido. Para você ter uma noção disso, é só ver a batalha do Luffy contra o Kaidu no topo de Onigashima. O Kaidu não via nem por onde que o Luffy entrava. Além disso, nós temos a resistência monstruosa do Zoro, mas como o Luffy mistura haki do reavançado com haki do armamento avançado, acredito que seus golpes, se acertassem o Zoro, eles seriam efetivos e no final deitariam ele. Então, o Zoro não consegue vencer o Luffy. Vence Marco. Como assim? O cara lutou contra almirantes, contra Yonkous e até humilhou comandantes de Yonkous. Por que ele perderia? Bom, o principal motivo para eu acreditar que o Zoro venceria são os haki avançados. Enquanto o Zoro mostrou que tem dois deles, o Marco não mostrou nenhum. Mas não é como se o Marco fosse fraco, ele até tem uma vantagem nessa batalha, porque seus poderes tornam ele quase imortal. Enquanto ele tiver estamina, ele vai estar se recuperando de ataques fatais que matariam qualquer pessoa. E não importa se o Zoro vai utilizar haki do armamento, avançado, haki do rei avançado, todos os ataques contra o Marco vão dar um dano que poderia matar ele, mas ele só vai se curar utilizando as suas chamas. Não importa qual tipo de ataque ou qual haki o Zoro vai utilizar. Ele vai ter dificuldade para assolar e vencer o Marco no final da batalha. Então eu acredito que aqui seria uma batalha de resistência. O Zoro fatiando o Marco e ele se curando. O primeiro que caiu, o primeiro que se cansar, perde. Mas o Marco não ficaria só apanhando. Ele tem ataques que mandaram almirantes para longe, que até empataram com o Yonkous, e até conseguiu parar dois comandantes de Yonkous sem muito esforço. Então o Zoro também apanharia muito. Mas por sua resistência superior, acredito que o Zoro conseguiria vencer no final. Se fosse para apostar em um dos dois, acredito que o Zoro ficaria de pé no final. Não vence Kaido. Acho que nem o Luffy atual venceria o Kaido em plenas condições. Não ainda. Quanto mais o Zoro. Porque ele continua sendo a criatura mais forte de One Piece, mesmo tendo sido derrotado. E por que eu digo isso? Porque o Luffy não venceu o Kaido em plenas condições. E em plenas condições, o Kaido venceu o Luffy no Gear 5 de maneira fácil. Foi um caminhão de pessoas para que o Kaido pudesse ser derrotado. Enquanto o Luffy, todas as vezes que foi derrotado, se recuperou para voltar para a batalha, o Kaido se manteve de pé até ser derrotado no final. Além disso, o Kaido tem três tipos de Hakis avançados, enquanto o Zoro só tem dois. Ele também tem uma pele impenetrável. Não só por sua Akuma Namisa e uma Zoan mítica, mas porque o Kaido naturalmente tem uma barreira de Haki quase impenetrável. Somando isso com a sua Zoan mítica que dá escamas quase impenetráveis, é difícil o Kaido tomar um dano absurdo que vá ferir ele. O Zoro só arranhou ele antes de despertar o Haki do Rei, naquele momento em que o Kaido se questionou se ele realmente tinha esse poder. Além de que os modos do Kaido dariam bastante trabalho para o Zoro. Ele apanharia muito, mas muito mesmo, antes de conseguir fazer qualquer coisa. O Shorun Haki do Kaido é bem apelão. O Zoro até poderia dar alguma cicatriz de verdade no Kaido, utilizando ali seus ataques combinados com Haki do Armamento avançado e Haki do Rei avançado, mas acredito que só isso mesmo. E no final, ele também seria derrotado. Vence Katakuri. Aqui nós temos uma disputa entre dois Hakis avançados contra um só do Katakuri, porque ele só tem o Haki do Observação avançado. Aquilo que muita gente conhece como Haki do Armamento avançado do Katakuri, nada mais é do que ele só moldar os seus braços na forma quadrada, o que torna eles mais rígidos. Mas não é o Hiwo que os Mugiwaras aprenderam em um ano. Então Katakuri não tem o Haki do Armamento avançado, ele só tem uma forma mais avançada do Haki normal. Além disso, Katakuri pode ser o predador natural de lutadores corporais, mas ele vai ter dificuldade contra espadachins. Ele vai ter dificuldade para moldar o seu corpo, mesmo prevendo o futuro, contra ataques cortantes e perfurantes a longa distância, em rápidas sucessões, como o Zoro normalmente utiliza ou luta contra os seus inimigos. Mas uma coisa que daria bastante trabalho para o Zoro seria o despertado Katakuri, porque ele poderia tornar o solo muito gelatinoso difícil do Zoro se manter estável, além de que tenha a propriedade pegajosa desse elemento, que impediria que o Zoro pudesse se movimentar de maneira natural. Essa propriedade pegajosa poderia também prender o corpo do Zoro, que seria uma outra dificuldade. Mas por ser um espadachim e utilizar ali ataques a longa distância, o Zoro poderia só fatiar esse Moti a longa distância, sem tocar o seu corpo e ele estaria fora de muitos problemas. Além de que, o Katakuri ainda tem aquelas mãos que ele controla a longa distância, que poderia fazer com que ele se defendesse das espadas do Zoro. Mas se a gente pensar ou imaginar que ainda assim, ele acertasse o Zoro com inúmeros ataques como ele fez com o Luffy, o Zoro tem uma resistência fora do comum. Ele resistiria a maioria dos ataques do Katakuri, ou se defenderia com as suas espadas, e no final, eu apostaria no Zoro pra vencer. Não vence Shanks. Vocês viram o que o Shanks fez com o Kid, né? One Hit K.U. E ele foi nadar com os peixes no fundo do mar. O Zoro precisa comer muito, mas muito feijão, pra ter alguma chance de vencer o Shanks. E eu não aposto nem no Luffy atual, vencendo uma batalha entre eles, nesse momento da história. O Shanks provavelmente tem os três tipos de Hakis avançados, assim como o Luffy. Ele tem um haki da observação avançado que o Zoro não tem, e pode prever ataques e agir antes deles serem lançados. Então ele já tem uma vantagem na batalha entre os dois. Além de que o haki do rei do Shanks é tão absurdo, que a extensão dele é de uma ilha inteira, ou mais de uma ilha inteira. E é até capaz de render um almirante. Um feito absurdo que eu não vejo o Zoro tendo, não nesse momento da história. Além disso, o Shanks também é um espadachinho. O Zoro não teria qualquer vantagem contra ele, como tem contra lutadores corporais, por exemplo. Seria uma luta de espadachinhos. Além de inúmeros outros poderes que o Shanks ainda não revelou, mas vai revelar. Porque o momento em que o Luffy vai encontrar ele está muito próximo, e o Shanks anda na cola do Tid. Pode ser que uma batalha entre os dois aconteça antes deles encontrarem com o Luffy. E se você estiver gostando desse vídeo até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Curtiu o Zoro? A gente tem uma playlist completa só falando sobre ele, curiosidades de diversos tipos, que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, link no card aqui em cima pra vocês. Vence Kizaru. Essa é polêmica, e eu até posso ser xingado por isso, mas acho que o Zoro conseguiria sim vencer o Kizaru. Não que seria fácil, não seria. Mas apostaria no Zoro vencendo no final. E eu falo isso me baseando no que eu vi dos feitos do Kizaru no arco de Egghead. Inicialmente, que a velocidade da luz que o Kizaru tem é nerfada. Ela só vai funcionar, ou ele só vai se mover na velocidade da luz, quando o Oda precisar. Na batalha de Egghead, o Luffy não teve nenhuma, mas nenhuma mesmo, dificuldade de pegar o Kizaru inúmeras vezes, e acertar inúmeros ataques nele até o Almirante cair. Ah, mas o Kizaru não queria lutar a sério? Ah, o Kizaru tava ali receoso? Pode até ser. Mas no final do arco, ele mesmo declarou pro Akainu que lutou a sério, que não se deixou levar pelos sentimentos, e realmente mostrou os seus poderes. Ele também não demonstrou os haki avançados, por mais que eu ache que ele tenha. Então, ele lutaria com o Zoro que tem dois haki avançados. Além de que o usuário de Logia tem uma desvantagem contra a espada X, que utiliza um haki do armamento. E o Zoro teria essa vantagem. E por mais que o Kizaru também use espada, isso é diferente de ser um espadachim. Ele não luta essencialmente com a sua espada de luz. Então, em uma batalha de espadas, apostaria no Zoro pra vencer. Além da resistência do Zoro, que é superior. Se você pegar o Zoro e colocar no lugar do Kizaru em todos os momentos em que o Luffy atingiu ele, você imagina que o Zoro seria derrotado no final? Ou você acredita que o Zoro cairia depois de receber todos aqueles ataques? Eu acredito que o Zoro já apanhou muito mais que o Kizaru, e ele se manteria de pé. Continuaria lutando até finalmente ser derrotado, ficar desacordado, ou até vencer a batalha. Levando em conta tudo que o Kizaru mostrou até aqui, eu apostaria no Zoro atual, vencendo numa luta valendo uma coca de 2 litros. Mas mais uma vez, com muita, mas muita dificuldade, com o Zoro apanhando muito, não seria fácil, mas no final, eu apostaria no Zoro. Não vence, bem Beckman. Ah, aí tu tá zoando. Tu me diz que o Zoro consegue vencer um almirante, tem chance de vencer ele, mas não vence um mero comandante de Yonkou? Dislike, vou sair do vídeo. Calma, Flo, que eu vou explicar. O Ben Beckman tem uma força comparável à do Shanks, porque já foi dito na obra que o bando deles é o bando mais equilibrado e inexpugnável. Mais equilibrado é que seus principais membros, eles têm uma força parecida com a do Capitão, e inexpugnável significa que eles não podem ser vencidos pela força. Assim como eu também já falei que o Zoro acompanha o nível de poder do Luffy de perto, e isso também acontece com Roger e Relith, com o Ben Beckman não é diferente, com o Shanks. Então tu imagina que o nível do Shanks é absurdo, o Ben Beckman tá muito próximo disso. Além de que o Ben Beckman foi o primeiro a derrotar o Kid, e arrancou o seu braço. E olha o que o Shanks fez com o menino Kid depois disso, venceu ele em um unhit KO. Se fosse o Ben Beckman lutando contra o Kid mais uma vez, teria matado ele só por ter voltado. Além de que o Ben Beckman é um inimigo que o Zoro ainda vai enfrentar, ainda tem que derrotar, porque o Zoro sempre enfrenta o segundo mais forte dos bandos inimigos, e eu acredito que o bando do Chapéu de Palhas ainda vai enfrentar o bando dos Piratas Ruivos. Então acredito que essa batalha ainda vai acontecer. Assim como o Luffy tem que alcançar um nível, tem que consiga vencer o Shanks, o Zoro também tem que alcançar um nível que consiga vencer o Ben Beckman. Vence Big Mom. Pronto, o cara endoidou de vez. Ele me disse que o Zoro conseguiria vencer um almirante, mas não venceria o comandante de Yonkou. E agora tá me dizendo que ele consegue vencer um Yonkou? Esse cara é Zorotard. Calma, Jovem, que eu vou explicar mais uma vez. A análise aqui é pelo que os personagens mostraram. Por mais que a Big Mom tenha sido derrotada por dois dos Supernovas mais fortes, além de que eles utilizaram seus despertares, se vocês forem reparar, os ferimentos deles pós-batalha nos mostram que eles não foram levados ao limite. Eles não foram levados ao limiar entre a vida e a morte. Eles só estavam cansados. Diferente da batalha do Luffy com o Kaido, onde o Luffy foi quase morto três vezes pra só depois conseguir vencer. Os dois ainda se questionaram se conseguiriam lutar contra o Kaido. E se eles não tivessem esgotados, eles teriam ido pra batalha pra ajudar o Luffy. O que me faz pensar que o Zoro também conseguiria aguentar todos aqueles ataques se tivesse no lugar dos dois. Ele tem uma resistência fora do comum, e, normalmente, em suas batalhas, ele chega no limiar entre a vida e a morte, e ainda continua lutando. Então, o Zoro, no lugar de Lau e Kid, também teria conseguido resistir a todos aqueles ataques. Assim como o Zoro, a Big Mom mostrou dois dos hakiis avançados, mas ela não usou contra a Kid e Lau. Então, eu imagino que contra o Zoro, ela teria que ser obrigada a usar, porque ele utilizaria. Além de que o Zoro, a gente pode considerar ele meio como um predador dos homens da Big Mom. Ele pode cortar ou fatiar os eus, que depois se tornou Hera. Eles podem ser fatiados, assim como a gente viu o Brook fatiando os eus lá em Holy Cake. E o Zoro também tem a técnica de cortar fogo, que fere e anula o Prometheus. Além disso, a Big Mom é usuária de espada, mas não é uma espada Shin. Ela pode utilizar o Prometheus contra o Zoro, mas em uma batalha de espadas, que é a especialidade do Zoro, apostaria nele vencendo no final. Então, o resumo da batalha é que se fosse o Zoro, no lugar de Lau e Kid, ele também teria uma chance de vencer. Mas com muita, com extrema, com absurda dificuldade, ele poderia se manter de pé no final. Não vence Mihawk. Para fechar essa lista, nós temos um personagem óbvio, que o Zoro ainda não consegue vencer. Se ele já vencesse o Mihawk, não teria por que continuar sua jornada. Ele já seria o maior espadachim do mundo. Além disso, o Mihawk é o rival direto do Shanks, então eles devem ter um nível de poder muito próximo. Então, tu pega tudo o que eu já falei para o Shanks nesse vídeo aqui, e pode jogar para o Mihawk, que ele deve ter algo parecido. Além disso, o Zoro precisa evoluir ainda mais para conseguir vencer. Por exemplo, tornar sua lâmina negra permanente, um feito que, muito provavelmente, o Mihawk tem, e tornou a Yoru a espada mais forte de One Piece. O Mihawk também, provavelmente, tem os três tipos de haki avançado. O Hyuo pode ser o principal responsável por tornar uma lâmina negra, e se o Mihawk tem ele, muito provavelmente fez isso utilizando a Yoru, ou tornou a Yoru uma lâmina negra utilizando o Hyuo. A alcunha de olhos de falcão do Mihawk também não é por nada. Ele deve ser muito mais apelão em haki da observação avançada que o próprio Shanks. Ele deve ver mais segundos no futuro, ou quem sabe se manter, vendo o futuro constantemente. Isso seria uma apelação absurda. Dito isso, eu só vejo o Zoro vencendo o Mihawk no final da obra, no momento em que o Luffy vai se tornar o rei dos piratas, e o Zoro vai se tornar o maior splattershin do mundo de One Piece. Mas agora eu quero saber as suas opiniões em relação a esse vídeo. Você concorda, discorda? Quais pontos você concorda e discorda? Comenta aqui embaixo, seja respeitoso, porque aqueles que falam o que querem podem escutarem o que não querem. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando o coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo mais vídeos sobre o Zoro que eu acredito que vocês vão gostar. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!